Secretaria de Estado, Sr. Presidente do ICNF, eu lamento interromper este discurso laudatório do Partido Socialista porque a convicção das pessoas da Marinha Grande, de Leiria, dos Conselhos que sentem e vivem o Pinhal de Leiria, não é de todo compaginável com aquilo que o deputado do PS e da Marinha Grande, João Paulo Pedrosa, disse. E o relatório do Observatório Técnico, infelizmente, confirma este sentimento de abandono que as pessoas daqueles Conselhos sentem em relação à Pinhal de Leiria. É verdade que não podia ser tudo feito de uma vez nem de um ano, reconhecemos isso, mas o próprio Sr. Ministro já reconheceu que há atrasos, quer dizer, há coisas que são tão evidentes que eu acho que devemos ter todos a capacidade e honestidade intelectual para reconhecer. Há atrasos, o relatório do Observatório reconhece isso na página 44, não tem havido o envolvimento das entidades locais como deviam, aliás, a própria Câmara Municipal da Marinha, que é do Partido Socialista, já reconheceu isso, portanto, infelizmente, uma coisa tão básica como envolver o Observatório de Pinhal do Rei, de facto, a Câmara Municipal e as várias entidades da região, isto não tem acontecido. Mas também tem havido falta de informação e opacidade na informação que é disponibilizada. Eu recordo que há pouco tivemos aqui o Observatório que disse coisas como não se sabe a cadência de aplicação do dinheiro resultante da venda da madeira queimada. Afirmação 1. Não temos dados sobre a percentagem da regeneração natural, que é outra questão que já vou falar. Não sabemos do material linhoso que está em parques sem condições para a sua conservação. Já percebi que, em relação ao material linhoso que foi removido, 98% ou 99% já foi, de facto, escoado. Mas, pergunto-lhe esta questão do material que está nestes parques, diz o Observatório Técnico, se efetivamente está ou não está conservado e para quando a sua remoção destes parques. Pergunto-lhe a propósito da regeneração natural, porque é um chapéu muito largo. É um chapéu muito largo e o Sr. 1.777 hectares passíveis de haver regeneração natural. Qual é que é, isto corresponde a 1 quarto, diz o Observatório, daquela que é a área a ser intervencionada. Qual é que é a minha dúvida? Eu ouço aquilo que diz o Sr. Presidente do ICNF no dia 13 de Outubro de 2020, que, basicamente, até 2024 haverá uma intervenção, rearborização, em 3.970 hectares, até 2024. E o resto será regeneração natural. Ora, eu parto destes, portanto, 7.000 hectares, nem estou a ir aos 9.500 que arderam, mas 7.000 hectares e tiro 3.970 hectares, que é aquilo que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente do ICNF disseram que seria rearborizado, e tenho 3.138 hectares de regeneração natural, porque aquilo que disseram é que o restante será de regeneração natural. Mas estes 3.000, eu já só vou fazer 3.000, vou nível lá por baixo, estão muito longe dos 1.777 que há pouco disseram. E tem outra questão, a regeneração natural que tiver existido já existiu, não é? Porque ainda há pouco o Observatório Técnico falou em 2 e 3 anos. Para além de outros especialistas, também que eram técnicos do ICNF, recordo o Otávio Ferreira, uma das pessoas que mais dedicou a vida ao Pinhalaria, que diz que neste momento já não há regeneração natural. Já percebi pela cara e reação do Sr. Secretário de Estado, pelos vistos, há uma opinião diferente, o que é problemático, porque é uma questão técnica, que o que me estão a dizer é que ainda poderá haver regeneração natural no próximo ano. É uma questão que eu acho que é importante esclarecer. Relativamente ao plano de gestão flustal, é por isso que é importante, e eu percebo que haja esforços a serem desempenhados, desenvolvidos, enfim, o que seja. Mas como é que é possível que o incêndio foi em 2017, que nós estejamos a utilizar um plano de gestão flustal que está triplamente se atualizado? Está triplamente se atualizado porquê? Porque o Programa Regional de Ordenamento Flustal é diferente daquilo que está atualmente em vigor. Em segundo lugar, não consagra aquele que foi o incêndio de 2017 e que destruiu quase o Pinhal na sua totalidade, nem sequer os danos causados pelo furacão Leslie. E, portanto, são necessários mesmo, partindo do ano de 2019, que é o ano de referência dois anos depois do incêndio, são mesmo necessários três anos para a elaboração deste plano de gestão flustal? É que, entretanto, já passaram quase dois e, novamente, as entidades locais não foram ouvidas, não ouvimos falar de uma discussão pública sobre este plano de gestão flustal. E eu acho que esta era uma questão importante. Em relação à falta de recursos, em relação à opacidade, é importante dizer que o Sr. Secretário de Estado foi aprovado no Orçamento de Estado, foi uma proposta do PSD, a criação de um site para que toda a recuperação seja pública e seja transparente. Quando é que o site vai, efetivamente, ser criado? E qual é que é o plano de utilização daqueles 5 milhões de euros que foram inscritos no Orçamento de Estado para a recuperação da Mata Nacional de Leiria? É importante que eles estejam no Orçamento, mas que sejam executados. Qual é que é o plano que o Governo tem para executar esta verba? Obrigada.